Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, aqui tem esses dois facões disponíveis. Olha esse facão aqui que bonito. Facãozinho mateiro. Tem 5mm de dorso. Facãozinho de duas pegadas. E tem esse aqui, no estilo daquele filme O Livro de Lee. Só que eu fiz uma modificação. Está um pouco diferente. Tem duas pegadas também. Se quiser apanhar o dedo aqui. Olha que facão bonito. Os dois estão disponíveis. Se quiser ir negociar. Chamar nós para o contato. Beleza? Isso aí. O acabamento dele é envelhecido no percolete de ferro. Ele está escurecido. Para não fazer oxidação. Entendeu? Isso aí, ó. Lindo demais o facão. Beleza? Valeu. E aí, ó.